Opa, cambada! Quem tá falando aqui é seu nobre amigo das antigas, o famoso Chisuke. E pra você que achou que o meu canal era só sobre animes em minutos... UOU! Você tá errado, irmão! Aqui ó, o vídeo falando sobre Kimetsu Go Yaiba, o trem infinito. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. É, o pai tem patrocinador agora, se liga. Project Z. Pra você que tem uma dificuldade de achar pessoas com gostos parecidos com o seu, esse aplicativo é perfeito pra você. E aqui você pode achar de tudo, desde comunidades de Minecraft, animes, Undertale, RPG e muito mais da onde vem, família. Muito mais! Tem até comunidade de outros youtubers, e por que eu não tinha minha comunidade? P-p-pera um pouco, eu vou criar a minha aqui agora. Bar do Tsuki, só os mais brabo. Categoria, animes e mangá. Adicionar tag. Hummm, hummm, Tsuki é corno. Uma imagem bonita, essa aqui é bem boa, pega essa aqui mesmo. Entre na minha comunidade, Bar do Tsuki. Lá vai ter sala de chat, onde a gente pode bater aquele papo maneiro. E também vai ter local de postagem, onde você pode enviar qualquer coisa. E se você se interessou, é fácil de criar sua conta. Segue meus passos que o pai vai te ensinar. Primeiro você vai e inscreva-se. Quando você clicar lá, vai aparecer um negócio muito importante. Insira o seu código de convite. E aí você vai colocar o meu código, Tsuki U. Que é pra dizer que você venha através desse vídeo. Meu perfil é esse aqui. Vamos lá me seguir. E entre na minha comunidade. O link do Project Z vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem. Junto com o meu código de convite. E é isso aí, vamos voltar pro vídeo. O filme foi anunciado logo depois que acabou a primeira temporada. Pegando a gente no pulo do gato. Mas o tal dia tão aguardado chegou. E o filme lançou finalmente. Foi um estouro no Japão. Porque aqui lançou depois de oito meses. Uhul, vai Brasil. Caso você queria ver o filme antes dos oito meses. Ou você tinha que ver, sei lá, o filme num site pirata. Com o cara gravando com uma banana a tela do cinema. Ou pegando um busão e indo pro Japão. Mas finalmente o filme saiu no cinema brasileiro. E como eu gosto de estragar tudo que é bom. É o fim daquela boa resumida do filme. Só que do meu jeitinho, né. De quem cheirou três sucutangue antes de iniciar a porra do vídeo. Então agora vamos nessa. Eu que meto no seu raiva louco. É o de Juju na cara. O filme se inicia com meia cara falando o nome de cada um dos caçadores que morreram em missão. Josias, Miguel, João, Kleber, Pedrinho do Baile. Ô patrão, por que você tá falando o nome de defunto? Sei lá, pô. Tô só preparando todo mundo pro final do filme. E assim a cena troca pro Tangerino e seu grupo da bagunça saindo pro trem. O motivo deles saindo pra lá é porque era tendo muitos relatos de pessoas sumindo misteriosamente durante a viagem. E a chance de ser um Oni é de quase 100%, né. Porque o nome do anime se chama Demon Slayer. Se eles não matarem demônios, o anime não segue. E antes de entrar no trem, o Inosuke faz o que qualquer pessoa decente faria se visse um trambolo gigante de ferro andando. Mas que criatura é essa? Será que é esse o chefão final que a gente vai ter que enfrentar? Será? Tá maluco? Eu não entro nesse bicho aí nem por um caralho. Quando eles entraram no trem, eles estavam procurando o rei Goku, o pilar das chamas. Onde até então, o único do grupo que conhecia ele era o Tangerina. No Tanjiro, você sabe como é que é o rei Goku? Porque tem gente pra caramba nesse trem, tipo muita gente. E até onde eu sei, ele pode até ser aquele vendedor de capinhas de celular ali atrás. Ó a capinha, ó a capinha. Custava 10 reais, mas o guarda tá levando tudo embora, então o patrão ficou louco, agora tá custando 5, hein. Olha, todo mundo que é personagem importante tem uma roupa legal. É só tu ver um cara com topete maneiro que você vai saber que é ele. E assim aparece Rengoku, como no Marmitex da tarde. Onde cada mordida que ele dava no rango, o cara mandava um... GOSTOSA! Ah, como tá a carninha? GOSTOSA! Ah, como tá a batata? GOSTOSA! Ah, como tá a sogra? GOSTOSA! Ó, tu sabe alguma coisa sobre a respiração do fogo? Sei! O quê? Nada! Palavras não bastam, tem que se envolver com a novinha que sente e não para. Ué, mas como tu não sabe? Tu não é o pilar do fogo? Não! Ué, mas como não? Teu cabelo parece uma fogueira. Eu sou o pilar das chamas! Ué, não dá na mesma? Não! O fogo não se compara à chama! Para onde você tá olhando, homem? Enquanto ele estava batendo esse papo, o Zenithus estava tentando evitar mais uma morte nesse filme. Por canos que parecia um cachorro com a língua de fora de um carro. Após isso, chega um dos caras que trabalhavam no trem para validar o ticket deles. E moleque, eu nunca vi um cara tão cansado e lento na minha vida. Ele pedia o ticket e ficava... Você é rápido, né? E meu amigo, quando ele terminou de furar os tickets, as luzes do trem começaram a piscar. Onde os tangerinos já ficou como? Hum, que cheirinho de fio desencapado. Isso não é cheiro de fio desencapado. É de One! Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui ó, promoção para os cria. Carregador de iPhone original para o seu Android da Apple por 15 reais. Tem carregador Bluetooth? É o quê? Isso nem existe! Pô! E assim surgem os primeiros Onis do filme. O Oni bombado e o Oni espacate. Olha como eu me estico! E quando eles apareceram, eu já pensei... Carai, chegam os vilões do filme. Meu Deus, o que eles vão fazer? O Rengoku não deixou nem tempo para os Onis respirarem. O cara já chegou quebrando a porta do trem, salvou o cara que estava travado, roubou aqui do Inosco, botou ele para sentar como se fosse uma criança. E depois dessa demonstração de como o cara é pica, os três começaram a implorar para serem discípulos dele. Porque quem não ia querer ser aluno de um cara desse, mano? Olha a cara dele de que nunca saiu uma lágrima dos olhos dele. Ele é tão feliz que se alguém começa a sefaquear a família dele na frente dele, ele fica tipo... Ah, que coisa bonita. O bandido está se divertindo. E depois de todo mundo ter dado uma mamara na bola do Rengoku, a cena troca para os três dormindo. E assim descobrimos que eles caíram numa armadilha, com o furador de Tic-Tic, que estava tendo uma mãozinha do inimigo. A mão é o Oni, que estava fazendo uma criançada de refém para ajudar a matar o Tanjiro e sua turma do barulho. E esse Oni não é nada mais e nada menos que o único inferior que sobrou no último episódio, quando o Michael Jackson, mulher, ficou puto e começou a matar todo mundo por um motivo bem específico. Ele está bravinho. Está bravinho, tá? Está bravinho? Ah, tadinho. Está bravinho, ai, está bravinho. Onde ele acaba saindo vivo, porque o Michael Jackson aparentemente gosta de waifus, porque olha essa cara e vai me dizer que isso não é uma gasosa. Por favor, menino Jesusinho, me dê uma garota linda de as da minha vida. Eu sei que na real ela é um cara, mas aquele negócio, né, que em Deruville só é bom porque vem com o Superzinho no meio. Amém. E assim, o plano do vilão se segue adiante. Onde cada criança amarra uma corda presa nelas no corpo de um deles, com o objetivo bem claro de entrar no sonho deles e atacar eles mentalmente, fazendo assim seu corpo ficar imóvel. Onde nos mostrados sonham de cada um deles, começando pelo nosso garoto Tanjiro, que ele sonha com nada mais e nada menos que com a sua família, só que agora viva. E meu amigo, o diretor está pouco se ferrando por nossos sentimentos, e principalmente por do Tanjiro, porque o garoto chorou feito uma criança quando encontrou seus irmãos vivos. Meu Deus, os meus irmãs conheiros estão cansados de você, não daria como que nem o anel, mas vocês dois. Ó, maninha, tu entendeu alguma coisa do que ele disse? Eu não, parece que tá com pepino na boca falando. Logo depois, ele mostra o sonho dos outros personagens. E eu já fiquei pensando, mas nossa, se o sonho do Tanjiro teve todo esse significado bonito, imagina o do Zou... Mezucotchan! Um, dois, três, quatro, quem para já deu, rabo, quatro, três, dois, um, quem para já deu, ô, cambada, mexe, vamos pra expedição, desgraça! Tá lá, chama, meu caralho! É o boss final, porra! Ataca! Vocês estão ligados àquela teoria que sonhos têm significado? Imagina então qual o significado dos sonhos do Inoski. Explique de novo, senhor, como é que foi o seu sonho? Eu era líder de um grupo que andava pelas cavernas, com todo mundo usando filtro de animalzinho. Aí, a gente achou um trem caranguejo gigante. Ele estava dormindo. E aí a gente atacou ele. Entendo. Há quanto tempo você usa drogas? E assim é mostrado o sonho do Rengoku, onde até então a gente não sabia nada sobre ele. E aí que vem seu sonho e mostra um pouco do passado dele. Onde a gente acaba descobrindo que o seu pai foi um antigo Hashira também. Que após a morte da sua esposa, aconteceu alguma coisa que fez ele desanimar de tudo. Não ligando mais pra nada, nem mesmo pros seus filhos. Pai, depois de anos de treinamento, finalmente virei um Hashira? Ah, é? Sim! F***! Palavras não bastam. Tem que se envolver. Ô, irmão, o pai vai ter orgulho de mim se eu virar um Hashira? Não vou mentir pra ti, irmão. Ele te acha um merda. Mas pensa pelo lado bom. Ô, irmão, te ama por mais de você ser um inútil em tudo o que faz. Não consegue nem limpar a bunda direito sem sujar a mão de bosta. Não sabe nem colocar um leite no copo sem virar na mesa. E não consegue nem botar uma camisa sem ela estar virada. Mas pensa pelo lado bom. Irmão, te ama. Ô, irmão, não precisava esculachar também, né? E assim se inicia o plano pra matar o grupo mentalmente. O plano do Capiroto é que as crianças ultrapassam a camara dos sonhos e vão pro reino do inconsciente. Onde eles devem destruir o seu núcleo e assim matar eles. E quando uma das crianças chegando inconsciente do rei Goku, ela percebe que lá é o maior churras de todos os tempos. Porque, maluco, aquilo lá é uma grelha gigante. Se botar uma carninha lá em cima, maluco, a carne esquenta em dois segundos. Que cheiro de carne horrível. Eu sou vegana! Parceiro, vegano não churras não. É, tá ok, né? Bateu o super machismo pressor no rei Goku. Após isso, trocamos pro sonho do Tangerino de novo. Onde lá ele tá vivendo sua vidinha de uma maneira mais relax possível. Nem parece que tem um Capiroto tentando matar eles. E quando ele vai pegar uma madeira pra fazer lenha, lá a gente encontra um homem que vai tentar matar o Tangerino. E eu quero deixar uma ressalva, que ele tá bem mal escondido atrás da árvore. Sei lá, ele não pensou em ficar atrás dela, ele quis ficar do lado. Mas sei lá, o Tanjiro não viu, então meio que o plano deu certo. Bem, é isso que importa no final das contas. Então o Tanjiro, quando tava indo pegar água, ele é puxado pra ele mesmo. Avisando que tudo era uma mentira e ele tava num sonho. Quando ele se deu conta do que tava acontecendo, ele ficou tipo... Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E assim surge o amor para os desamorosos. Nezukocha... A Nezuko, vendo que geral decidiu tirar um cochilo durante a viagem, tentou acordar o Tanjiro com a segunda maneira mais eficaz de acordar alguém. A fofura. E o Tanjiro deu uma bela cagada pra tudo que ela fez. E aí ela decidiu fazer a primeira coisa mais eficaz de acordar alguém. Cabeçada. Então, Tangerino, você não acordou, né? Sinta a cabeçada. E assim Nezuko cria chamas que invadem até o sonho dele. Onde faz ele voltar com o seu DRIP. DRIP não, na real. Ele volta com o seu FIRE. Com isso, ele começa a correr pra tentar fugir do sonho dele. E enquanto ele corria, ele encontrou a pessoa que ele menos esperava ver. A Nezuko. Quando parecia a gente e não um cachorro. E aí a família dele toda alcança ele. E o Tangerino fica como? Em choque. E durante isso, uma das crianças invade o inconsciente do Tanjiro. Na maior facilidade do mundo. Nem parece que outras crianças estão passando o maior sufoco do mundo. Uma foi enforcada. Outra sofreu perseguição do Inoski. E outro quase perdeu suas partes de baixo. E o Tanjiro, com uma forma de escapar dos seus sonhos, recebeu uma dica do seu pai. Pra ele se matar. Pai do ano, família. Pai do ano. E assim ele acorda e vê todos os seus amigos ainda dormindo. E perceberam que todo mundo tá amarrado. Ele pede pra Nezuko queimar as cordas. Pois ele tinha muito medo de simplesmente cortar e sei lá, o cara começar. E assim que ela soltar as cordas, a criançada fica pistola com ele. De aumentando uma ameaçada com uma faca pra cima dele. Se você se mexer, eu te meto a agulhada. E o Tanjiro não tava como? Sem paciência, meu. Teu três bonk na criançada. Sobrando só um moleque que tava no sonho do Tanjiro. Eita moleque acabado. Até parece que ele foi deitar e esqueceu de dormir. Ele não atacou o Tanjiro, porque quando ele entrou no consciente dele, ele percebeu que o Tanjiro é uma pessoa muito boa. Ou talvez muito burra, porque né? Então cambado, tô dando só um rolê aqui. Não liga pra essa faca não, é só pra um churras depois do inconsciente do Rengoku. E só uma dúvida, onde vocês tão me levando? Brilhante! Ô bichinho, é óbvio que eu não vi dar um rolê aqui. Aqui não tem nada pra ver. E assim Tanjiro percebe o que tá acontecendo e vai direto pra cima do trem. Onde encontra o Emo pela primeira vez. Que ficou uma confusão na cabeça dele, porque como é que o Tanjiro conseguiu sair do sonho? E como todo vilão, ele já começa o seu discurso, que faz até o grande Barba Negra ficar com medo. É, eu sou um cara muito mal... Cala a boca! Ui, bichinho ignorante? E com isso, o Tanjiro vai com tudo pra cima dele. E quando ele tava prestes a acertar o Jutsu Dragão de Água... Ah, mimir! Agora eu te peço! Ah, mimir! Agora você me... Ah, mimir! Essa luta parecia eu durante as aulas à distância. A professora começava a falar... O Tanjiro tava evitando dormir, se matando o mais rápido possível no sonho. E quando o Emo percebeu o que ele tava fazendo, ele colocou um sonho que deixou o Tanjiro em choque. Mas tão em choque, ele ficou puro! É dominio, filha da puta! Porra! E assim, o Tanjiro arranca a cabeça do boss. E aí eu já fiquei, ué, que? Já matou? Porque o último Lua Inferior que ele lutou... Tanjiro quase botou fogo na floresta pra matar o cara. E ainda não matou! Mas aquele negócio, né? O filme ainda tem uma hora pra acontecer. E aí é revelado que, na real, aquele corpinho que ele matou... Não é muito bem o corpinho dele. O moleque é um ferrão do trem! Eu não falei que esse trem era estilado, Abino? Eu sabia, caralho! Então ele sabia? Não. Na real, ele sempre soube. E após o inimigo revelar que é um trem, o Tanjiro ficou desesperado. Porque como ele, o Inosuke, a Nezuki é defender uma tripulação inteira sozinha. Porque dois baianos tão dormindo no grupo. Mas aí a porradaria começa. E eu só queria puxar uma ressalva que a Nezuki é braba demais. Enquanto todo mundo luta com a faquinha na mão, ela só mexe a bica nos centáculos. Até que um deles prende ela e ela fica como? Meu Deus, eu vou fazer parte de um hentai! Ninguém mexe com a minha waifu. Achou que ia me parar me botando pra dormir? Eu só luto dormindo. Respiração do baiano. Eu sou do rock! Olha quanta carne. E nem me chamaram pros churras. Respiração da brasa? Carninha tostada! Os baianos acordou. E quando o Rengoku tá de pé, o cara já chega arregaçando o trem. E quando ele chega no Tanjiro, ele já chega metendo papo reto pra ele. Opa, piá! Protei um churras? E o papo era o seguinte, a Nezuki e os Elites vão proteger os três vagões da frente. Enquanto ele protege os cinco de trás sozinho. Pra tu ver como o cara é desumilde, né? Enquanto isso, o Tanjiro e o Inosuke vão ter que procurar o pescoço do trem. Pra assim matar ele. Entendeu? Não, repete de novo! Não! E assim se inicia o plano pra matar o trem. E quando o Tanjiro foi mandar o Inosuke procurar o pescoço do trem, ele mandou um... Eu já sei onde fica o pescoço dele! Ué, mas como? Ué, eu não falei não? Eu sei de tudo nessa porra! Meu Deus, ele sempre soube! Quando ele chegou no vagão onde tá o pescoço do trem... Nossa, eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, mas tudo bem. O Inosuke mete uma espadada que quebra o teto e quase bate na cara do Tanjiro. Jesus amado, quase foi no olho! No vagão do pescoço tinha um cara que o Tanjiro fez questão de salvar. E meu Deus, Tanjiro, esse vai ser o seu maior arrependimento da sua vida, eu te garanto! E moleque, eu jurei que essa batalha tava acontecendo na Bahia. Porque eu nunca vi alguém dormir tanto durante uma luta. Porque o cara ia atacar aí... Abimir. Eu? Abimir. Quero? Abimir. Com café! Essa luta foi basicamente o Tanjiro dormindo e se matando no sonho. Até que uma hora ele quase confundiu a vida real com o sonho. E quase que o moleque se matou, véi. Sorte que o grande Inosuke salvou a vida dele. Você é baiano, por acaso? Mas, cambada, você se lembra daquele cara que o Tanjiro salvou? Então, né? Ele meteu uma peixeirada nele. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, como é que ele vai lutar agora? Fizeram espetinho do Tanjiro. Se o Hengoku ver isso, ele já vai achar que é churrasco que vai começar a preparar o fogo. Mas o Tanjiro é brabo, meus amigos. Mesmo com um furo na barriga, o moleque se mexe que deu uma balarina no céu com o Inosuke. E assim eles matam o Onitrem, que acaba capotando todo errado no chão. Inosuke, se aproxima aqui, amigo. Tá bom, mano. O que que foi? Após tomar aquela peixeirada no bucho, o Tanjiro tava perdendo muito sangue. E assim, Hengoku ensina uma nova respiração pra ele. Uma que faz suas feridas se curarem mais rápido. É, bem-vindos à medicina moderna. E foi assim que eu pensei que a gente já tava no final do filme. Mas quando eu fui olhar o tempo, faltava 30 minutos pra acabar ainda. E assim chega o novo vilão, fazendo a pose do Pablo Vitara. A casa, o primeiro lua superior aparecendo no anime. E o bichinho tava ignorante, porque ele já chegou tentando meter uma bica no coitado do Tanjiro. Mas por sorte, o Hengoku transformou ele no três braços e salvou o Tanjiro. Você gostaria de ouvir as palavras de Muzan e se tornar um demônio? Bate! Virando o demônio dá pra comer um surras? Claro que dá, mas só carne de humano. Então quero porra nenhuma! Só gosto de carne de boi! E assim se inicia a luta. E moleque, o cara é forte. O cara segurou as espadadas no soco. E não é qualquer espadada, o cara segurou as espadadas do Hengoku. O que o feijão e arroz não faz na vida de uma pessoa, não é mesmo? E mano, eu pensei muito que eu tava vendo o Dragon Ball nessa luta. Porque os caras se moviam tão rápido que só dava pra ver os brilhinhos no fundo. E enquanto eles brigavam, o Akaz aparecia um testemunho de Jeová conversando. Aceite as palavras de Muzan e se torne o demônio junto comigo! Eu não quero, homem! E pra mim não tinha como o Hengoku perder essa luta. O cara cortava os braços do cara como se fosse papel. Mas aí o Hengoku toma uma bica no olho. E moleque, meu coração volta até a bater de novo. Afinal, eu sou das trevas, né? Eu sou das trevas, o coração bate invertido. E daí em diante só foi desespero. Hengoku tava durinho. Parecia até que tinha fugido dos canas e tava cansado. Mas aí, do nada, o cara ativa o Super Saiyajin 10. Deixando até os pelos do meu rabo arrepiado. E quando ele foi pra cima do Akaza, pra mim era óbvio que ele tinha matado ele. Porque, moleque, o cara fez um ferrando furacão de fogo numa espadada só. Quando as chamas sumiram do campo de batalha, a gente finalmente viu o resultado dessa luta. E, véio, o Akaza perfurou o peito do nosso churrasqueiro favorito. E como leito do seu último suspiro, o Hengoku lembra da sua mãe. Falando pra ele que por ele ser o mais forte e o mais gentil de todos, ele deveria proteger os mais fracos em sua volta. E, moleque, o Hengoku acordou puto! Já metendo uma espadada na jugular do Akaza, segurando ele com a maior força do mundo pra que ele não fuja. E o Akaza ficou como desesperado, porque ele sabia que se ele não saísse dali, ele ia ser queimado pelo sol. Me solte, porra, eu não quero morrer mais não, eu quero sair vivo, pelo amor de Deus. Eu não posso sempre ter te assolado, tem medo de mim, cacete, por ignorância, eu não vou fazer mais isso. Para que é, tome? Vou te dar uma bica, hein? Enche o cu da escola e vem foder o churrasco? Vai a merda! Mesmo com tudo que o Hengoku fez, o Akaza conseguiu fugir, mas fugiu com sangue dos olhos, porque o teu genio não deixou sair barato, não. Tá com medinho, tá? Tá com medinho? Tu é um cagão, é isso que tu é, um cagão! E depois disso, só foi ladeira abaixo. Ver o Hengoku morrendo depois de uma luta dessa, não é por qualquer um, não. Eu acho que nunca teve tanta gente chorando dentro de um cinema. Até o homem mais zombie que já existiu chorou, véi. Então você, do outro lado do telão, pode soltar suas lágrimas, véi. Ninguém tá vendo. Essa cena é carta branca pra qualquer um chorar. E assim terminou um dos melhores filmes de anime já lançado. E eu acho que eu nunca vi um final tão bonito e triste ao mesmo tempo. É assustador pensar que esse filme escalou de humor e alegria pra algo triste e emocionante e acaba de uma maneira épica e impactante. E esse filme conseguiu fazer a mesma coisa que fez na primeira temporada. Fez algo simples, mas tão bem feito, que faz qualquer um amar esse anime. Opa, cambada! Então chegamos no final do vídeo, não é mesmo? Então, né? Tô querendo começar a usar mais minhas redes sociais. Então vão lá me seguir no Instagram e no Twitter, arroba Tsukiraya. E também tô querendo voltar a fazer minhas lives na Twitch de volta. Então vão lá me seguir na Twitch, que é Tsukiraya também, não tem mistério. É isso aí. Então valeu por ter assistido até o final do vídeo e falou! Tchau!